Boa tarde a todos. Eu faço parte do mestrado da UFSJ, que é a Universidade Federal de São João do Rei, que é uma cidadezinha no interior de Minas, perto de Tiradentes. É uma universidade média para pequena, mas ela tem décadas de tradição na filosofia. E, né, só para dar uma introdução. E, apesar de eu estar no mestrado, essa pesquisa que eu vou apresentar hoje foi a minha primeira iniciação científica que eu fiz em Nietzsche. E acabou que, durante a graduação, eu fui me dando uma iniciação com a outra, e aí eu só guardei ela na gaveta e deixei esquecida. E aí, agora, no mestrado, eu senti que eu tinha mais tempo para trabalhar ela melhor. E, apesar de ser o meu primeiro contato com o pensamento do Nietzsche, profundamente, né, eu sinto que foi uma pesquisa que me ajudou muito, assim, até no restante da minha pesquisa, nas minhas próximas pesquisas, do pensamento dele, foi, assim, essencial eu ter feito essa pesquisa. Então, vamos lá. É a relação entre cultura, espírito cativo e espírito livre no pensamento de Nietzsche. Esses são os conceitos principais que eu vou trabalhar. O artigo que norteia essa apresentação tem como objetivo analisar os seguintes conceitos de Nietzsche anos, espírito livre, espírito cativo, cultura inferior e cultura superior, presentes principalmente nas obras do Mano Demasiado, Mano 1, né, o livro para espíritos livres, e, além do bem e do mal, prelúdio a uma filosofia do futuro. E é que eu faço uma observação que eu fiquei mais no humano, assim, eu achei que eu consegui encontrar mais material sobre isso no humano do que em Além do Bem e do Mal, assim, o humano é mais rico nesse sentido. O espírito livre, então, já no prólogo do Mano 1, Nietzsche já começa a falar sobre ele. Ele indica que ninguém nasce um espírito livre, para Nietzsche uma pessoa se torna um espírito livre repentinamente, como que por uma epifania, em um momento ela faz parte da cultura inferior, em outro nada relacionado a essa cultura tem sentido. O autor nomeia esse momento a grande liberação. Ele define essa grande liberação, né, da seguinte maneira. Ela é, eu cito aqui, né, ela é simultaneamente uma doença que pode destruir o homem, essa primeira erupção de vontade e força de autodeterminação, de determinação própria dos valores, essa vontade de livre vontade. A vontade de livre vontade, né, que depois torna a vontade potência, é um conceito que ele vai trabalhar na fase final do pensamento dele, né, mas aqui a gente está no Humano, que é um livro da fase intermediária do pensamento dele, e a gente já vê esse conceito, né, é interessante notar. Mas ele vai trabalhar isso só mais posteriormente. O pensador é bastante vago ao escrever sobre o que exatamente é o estopim para essa grande liberação, e aí eu uso uma comentadora, a Amy Molin, para tentar explicar, né, porque o Nietzsche, ele faz muito isso, principalmente nos livros aflorismáticos dele, né, como é o Humano, ele só joga as ideias, informações e vai embora, e não explica, não faz questão de explicar. Alguns livros, ele não tem esse formato, né, não são todos os livros que são aflorismáticos, mas a maioria é, então a gente não pode contar com muita explicação vinda do Nietzsche. Graças a Deus que temos os comentadores, né. Então a Amy Molin, ela fala o seguinte, que o evento transformador pode ser entendido como um trauma físico ou psicológico ou ambos. E após a grande liberação, que é o primeiro estágio, né, dessa transformação do Espírito Livre, o Espírito Livre realmente se questiona a respeito de todos os valores. Desse modo, é necessário sair uma jornada buscando satisfazer seu desejo por compreender os questionamentos que levaram à ruptura com determinada cultura, que no caso seria a cultura inferior na qual ele estava inserido anteriormente. Nietzsche explica, logo no primeiro aforismo do capítulo quinto, de Humano Demasiado, Humano 1, que a cultura inferior nada mais é do que a cultura tradicional de um lugar ou época. No entanto, ele reforça que essa cultura deve pertencer a um povo que tenha forte senso de comunidade, de maneira que essa coesão fabrica indivíduos parecidos, que teguem os mesmos valores da comunidade e tenham a mesma crença comum. Os Espíritos cativos, os quais bebem da fonte dessa cultura e, portanto, são responsáveis por mantê-la viva, são cativos justamente por estarem presos a essa cultura, às regras que existem nela. Eles não racionalizam esses valores, nem mesmo os questionam, simplesmente os tomam para si, seguindo os cegamentos, sem ao menos refletir se eles ainda fazem sentido ou não. Nietzsche afirma que isso é um hábito. Não há motivos para fazer o que o Espírito cativo faz. Ele só o executa, pois todas à sua volta o estão fazendo. O autor vai ainda além, chama essa conduta de fé. Aí eu cito, Habituar-se a princípios intelectuais sem razões é algo que chamamos de fé. O processo de amadurecimento, pelo qual passa o espírito livre, é um desenvolvimento que precisa acontecer para que o indivíduo não se sinta tão angustiado pelas mazelas do mundo em que vive, visto que, após a grande liberação, ele se torna totalmente consciente da cultura interior e de tudo que ela causa. É necessário, então, aprender a lidar com essa nova consciência. Após essa fase de profundo crescimento, o Espírito livre, enfim, encontra a paz a partir do momento em que entende melhor o mundo e a cultura em que vive. Então, antes do Espírito livre se tornar um Espírito livre, quando ele era um Espírito cativo, na cultura inferior, ele não tinha noção, não tinha consciência do mundo em que ele estava. Ele só vivia, só seguia. E, após a transformação para o Espírito superior, ele se choca com tudo que ele percebe. Então, é preciso que ele amadureça para que ele consiga lidar com essa percepção que ele alcança. E um dos objetivos alcançados nesse estudo foi entender profundamente esses conceitos que eu trato, conceitos de Espírito livre, Espírito cativo, cultura inferior e cultura superior. E ela invista a entender qual a importância desses conceitos em relação à obra do autor como um todo. No que esses conceitos poderiam contribuir para entender novos conceitos da fase madura do autor, como os conceitos estudados nessa pesquisa, ajudam a entender os objetivos do autor relacionados aos ideais e indivíduos de sociedade que ele defendia. Então, o Nietzsche, ele é um autor que ele muda muito de pensamento. Ele não tem vergonha nenhuma disso. Eu acho que é um exemplo a ser seguido. Então, eu acho que é preciso sempre dizer em qualquer apresentação sobre Nietzsche, deixar isso muito claro, que existem as três fases do pensamento dele. A fase da juventude, que compreende os livros O Nascimento da Tragédia e As Quatro Considerações Temporâneas. E depois a fase intermediária, que começa com o Mano 1. E depois a fase madura, que tem os livros de 88, sobre Wagner, enfim. E cada fase é muito diferente, tanto os temas, quanto as problemáticas, quanto os conceitos. Então, por exemplo, aqui nessa fase intermediária, ele usa esses conceitos, mas depois na fase madura, ele não vai utilizar esses conceitos, ele vai utilizar outros conceitos. Mas todos eles se relacionam entre si. Então, quando você vai aprendendo sobre alguns conceitos de uma fase, eles vão te ajudar a entender os conceitos da próxima fase. Então, uma pergunta que eu queria trazer é se é possível existir uma sociedade formada apenas por espíritos livres. E, para entender essa questão, é necessário saber que, para o indivíduo ter em si a potencialidade de ser um espírito livre no futuro, são necessários alguns fatores, como cita M. Moulin. Espíritos livres têm de ser cativos, e tanto seu nascimento, quanto as circunstâncias de sua vida futura, conjuntamente, influenciam se eles irão ou não desenvolver aquela liberdade. Nietzsche afirma que há uma maneira de a cultura inferior evoluir. E isso acontece por meio, justamente, das pessoas que não seguem à risca os valores daquela sociedade. E aí a citação, né? Em tais comunidades, é dos indivíduos mais independentes, mais inseguros e moralmente fracos que depende o progresso espiritual. São aqueles que experimentam o novo e, sobretudo, o diverso. Então, agora, sobre a cultura superior. Esses indivíduos moralmente fracos, do ponto de vista da cultura inferior, são a semente que tem um potencial de se transformar em um espírito livre. Portanto, conclui-se que os espíritos livres são os responsáveis pela evolução da cultura inferior. Dito isso, resta a questão. Seria possível existir uma cultura superior criada exclusivamente por espíritos livres e não fosse apenas uma evolução da cultura inferior? Dada a dificuldade de se transformar em espírito livre, os membros da cultura superior são muito menos numerosos do que os membros da cultura inferior. O Nietzsche menciona que pode vir a existir uma época áurea na qual os espíritos livres seriam abundantes e, portanto, pautariam a cultura. Ele afirma que somente no Renascimento houve uma explosão cultural dessa maneira. Então, seriam necessários fatores singulares acontecendo ao mesmo tempo para que isso acontecesse tal qual na época do Renascimento. Talvez um movimento de contracultura tão grande que simplesmente destruísse a cultura anterior, que seria a cultura inferior. E, observando a realidade de hoje, ainda não se pode dizer que estamos perto de tal acontecimento na minha humilde visão. Então, não consigo enxergar isso, mas quem sabe. Então, conclui-se que Nietzsche é um pensador que utiliza várias metáforas para explicar as suas ideias. Os conceitos principais estudados nessa pesquisa demonstram isso. Nas obras da fase posterior de seu pensamento, a saber, na fase madura, Nietzsche utilizará os outros tipos para descrever seu pensamento, sendo o mais famoso deles o Hilberman. Entretanto, os conceitos estudados nessa pesquisa, apesar de não serem tão frequentemente utilizados em suas obras da maturidade, auxiliam a entender os novos temas que surgem nas obras posteriores e entender também onde Nietzsche quer chegar com o seu pensamento. Quais são os seus ideais de sociedade e de indivíduo? Esses ideais estão sempre presentes em suas obras e, na maioria das vezes, se encontram no centro das discussões que o pensador promove. Então, é importante ter em mente que o Nietzsche é um pensador da cultura, né? É o tema principal, assim, de todas as obras dele. Por mais que ele fale de outros temas, o tema da cultura, ele sempre vai estar ali. E, para fazer isso, ele é um filósofo que ele gosta de usar muito da analogia, né? E de criar situações que você possa enxergar, de figuras, né? Então, esses tipos que ele cria, eles ajudam a entender o pensamento dele, né? De uma forma mais fácil, assim, eu poderia dizer. E esses conceitos, né? Cultura superior, cultura inferior, espírito cativo, espírito livre, são alguns desses tipos que ele cria, né? Ele vai deixar de trabalhar esses conceitos tanto na maturidade, mas na fase anterior do pensamento, ele é interessante, né? Passear sobre as fases dele. E na fase anterior, né? Que trata do nascimento da tragédia e as considerações extemporâneas, ele está germinando esse pensamento que vai ser dado em um humano, né? Principalmente, mas também nos outros livros da fase intermediária. Então, esses conceitos, eles se relacionam muito com a primeira fase, né? Do jovem Nietzsche e, de uma certa forma, com a fase intermediária, né? Então, é muito interessante estudar esses conceitos porque eles vão ser necessários de um jeito ou de outro. uma hora eles vão aparecer, por mais que você não esteja estudando eles, eles vão aparecer de uma forma ou de outra na pesquisa do Nietzsche, né? E aqui estão as minhas referências e eu termino a minha apresentação. Tchau!